Sempre que eu fazia os cartões da rua, da família, eu acho que escrever é uma tentativa de seguir escrevendo. No meu caso, eu não tento me fixar para além do que eu imediatamente avisto e retendo. Além do que, se para além do que me parece óbvio, imediato, eu tenho dificuldade de um alto determinado poeta. Não eventualmente me saiba poeta, não seja poeta, mas eu percebo o excesso de felicidade que também parte do todo da poeta. Eu acho que poesia, para mim, requer uma gravidade, assunto, uma solidariedade, quando eu chamo de anatomia, não sei. Para mim, é algo quase como um tempo, a gente elege a palavra como um assunto. E a Janela disse que, como poeta, ela percebe o ritmo. Eu, como poeta, percebo a imagem. O ritmo é a engrenagem, para eu tentar contornar essa imagem em palavras. E, assim, a presença de uma palavra não vão passar. A gente nunca chega ao... Não é tudo absurdo, ao ser da coisa. E esse motor, a gente faz poeta. Tentar dizer. O Drummond dizia, não faça versos sobre acontecimentos. Isso é uma bobagem, isso é uma brincadeira, não é? A gente se traga a nossa vida assim, sobre acontecimentos. É a partir da falta, da dor, da angústia. Em que você vê a situação, nós temos esse ponto, não é? Viver extremamente doloroso com isso. A gente se vê, tem que ter, não é? Na situação de desalume, no desalume. O nosso ser está muito complicado, não é? E, como a minha expressão é, infelizmente, não é a mesma. Adoraria, para mim, para mim, é maior de muitas das artes. É uma estrela, não é, assim, errática, diletante, tímida. Eu entrei na vitrine da Facebook, prendendo o publicado a primeira vez que eu recebo. Se chama, A Vez Memória do Luz. E, então, eu vou ler. E, porém, eu vou ler. A Vez Memória do Luz. 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 A Vez Memória do Luz. A Vez Memória do Luz. A Vez Memória do Luz. Vez Memória do Luz. Vez Memória do Luz.